E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de missões épicas no Plants vs Zombies 2 Vamos continuar aqui, né? Se você quiser ver essa série de missões desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar e... Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Hoje, mano, olha só... Deixa eu ver só a lógica como é que tá Ó, essa planta aqui deve ser a nova, né? A Boing Setia Tem missão épica pra gente fazer dela hoje, eu nunca usei E ela é planta nova, né? Então Veio junto aí com a... Aquela... Alface amanteigada Né? Tá ela aqui, deixa eu ver se dá pra comprar pacote dela, acho que não Pinhata no caso, né? Não Bom, missão épica dela agora Lançou no dia que eu tô gravando aqui, lançou Vamos testar, não sei o que faz não Boing Setia Vamos lá Se puder deixar o like aí no vídeo, ajuda demais Vamos ver, vamos ver Planta nova, planta nova Plante Boing Setias Não sei se é assim que pronuncia, acho que é assim Para destruir itens na grade Estou rir itens na grade Grade é o terreno, né? Sei lá Além de empurrar e causar calafrio em zumbis Certo Empurrar e causar calafrio Ela é de gelo Tá bom Cadê o adubo? Que isso? Tá, ela... Nossa, ela volta à vida Tá bem aí, tá bem Tem que clicar nela pra usar? Não Só esperar Assim que aparece cova, ela é ousada, talvez Ela tá ali, paradona ali, ó Vamos lá, vamos destruir as covas Nossa, mano, olha isso, velho O que que ela tá fazendo? Eu tenho que ler sobre ela, eu também Assim que acabar essa partida aqui Nós vamos lá no Almanac e ler sobre ela Tem que clicar? Tem que usar o adubo? Enfim Somo daqui Mano, ela quebra os negócios... Negócio tudo, mano Mano Pessoal não tá nem aí, hein Pessoal foi fazendo planta Ah, ela fica ali porque... Mano, ela ainda... Mano Ela ainda fica ali, ó E quando eu chego perto dela Ah, assim que ela faz... Olha isso, é muito forte isso aqui, velho Ela fica ali E quando o zumbi chega perto Ela ativa E joga pra trás de novo Olha só Ali, olha ali, ó Ó Chegou perto Ah, comeu ela Mas aí também Tá, depois a gente vai ler pra entender melhor, né Acho que ela tem um tempo de recarga aí Nesse tempo ela já faz esse movimento automaticamente, né É isso mesmo, ó Tá vendo aqui, ó Essa daqui não tinha nenhum zumbi perto dela E ela fez o movimento, então Digamos que ela faz esse movimento aí Realmente É... Assim que... Que dá na telha dela Assim que ela carrega Mano, olha isso aqui Eu tô imaginando a vinha explosiva aqui, meu amigo Que ela vai juntar todo mundo junto E a vinha só vai dar uma só Pô Ó, conquista desbloqueada aí, ó Não sei quem foi Também não sei É que o zumbi solta pum, né Com feijão Aí ninguém sabe quem peidou Isso é até louco Quando ela estourou as covas tudo Eu fiquei, uai O que que tá acontecendo aqui? Ela tá vendo, ó Ativa Na hora que ela quer Mesmo se não tiver nenhum zumbi na... Ah, tá vendo? Aqui, ó Não tinha nenhum zumbi na... Na fila E ela ativou Certo Então é na hora que ela quer mesmo Vamos no almanac Ler sobre ela aí Enfim Vamos lá Deixa eu sair aqui Porque o zumbi Faraó lá Que faz cova Tá ferrado agora Eu não sei se ela vai vir em arena, galera Tomara Porque ela é forte Tá aqui É... 250 pacote pra desbloquear ela Boeing 7 Custa 150 A recarga Ah, tá Então A recarga dela é bem alta, galera Então, né Sempre quando a recarga de uma planta é alta É porque ela é muito forte Certo? A não ser a avinha explosiva Que é... É outro patamar Resistente 300 Tempo de recarga 25 Tá vendo? É aquilo ali, ó Então a cada 25 segundos Ela vai fazer aquele movimento dela De jogar o zumbi pra trás E congelar ele Independente se tiver ou não O zumbi na fila dela Ela vai fazer isso aí Dano de item na grade De item Então não é só Não é só Cova que ela atinge Não, ela atinge outras coisas também Mil de dano, né Calafrio especial E é da resfriamento Boeing 7 Abate no chão Fazendo Boeing Forte o suficiente Que causa dano a itens na grade Empurra zumbis pra trás E causa calafrio Uso Causa dano pesado a polvos Pranchas de surf Opa, esse aqui é muito bom Octo zumbi se ferrou Já era pra tu, mano Eu que não gosto do octo zumbi O bicho é violento O jogo me ouviu O jogo tá vendo meus vídeos O jogo, né Os desenvolvedores lá Eles olharam e falaram Nossa, esse octo zumbi é muito forte Aí fizeram essa planta aí Destrói galinhas e doninhas Aí, não Essa planta é perfeita É perfeição Nossa, mano Acabou com tudo de ruim Que tem no jogo Tudo de ruim Eu digo assim Tudo de forte, né Tudo de zumbi forte Que tem no jogo Ela vê e acabou com eles Galinha e doninha Afeta o tabuleiro Tudo ao plantar E depois uma única fileira É isso aí que eu tava vendo Quando você joga ela Ela atinge tudo E depois De 25 segundos Ela tá no nível 1, né Ela atinge só a fileira dela Boeing 7 É uma planta elástica Cuja visão positiva de tudo É infecciosamente encantadora O efeito de calafrio É meramente uma consequência secundária Certo Muito forte Não sei se vai vir na próxima arena Eu não sei qual das duas Que vai vir na próxima arena Não sei Eu preferiria que viesse a Boeing 7 Porque Essa daqui Eu sinto que tem outras plantas Iguais a ela Agora essa daqui Não tem nenhuma igual a ela Né Não tem nenhuma Que você joga no chão E destrói as covas Tudo Essa aqui destrói Enfim Vamos continuar Vamos lá Cadê, cadê Então eu devo enfrentar Octozumbi aqui Octozumbi Aquele da galinha Então eu já tô preparado Porque Ah lá Lá vem ele Lá vem Pode vir Pode vir Pode vir Eu preciso fazer um adubo nela Pra ter thumb Né galera Porque a thumb É necessário Deixa eu adiantar aqui o tempo Um pouco Ah lá vem ele Lá vem um danado Vou esperar um pouco Esperar até ele se ferrar Tá, vamos lá Assim que eu uso Ela destrói os povos E congela os que estão no campo Maneiro, maneiro Vamos esperar um pouco Vamos esperar E ela fica ali Daqui a 25 segundos Ela vai se ativar automaticamente De novo Ó, vamos lá Ó, aqui Vai Boa Deu pra pegar a thumb ali Eu acho Vem aqui Espera mais um pouco Espera usar mais Polvos aí E usa Pronto Espera mais um pouco Usa aqui Mais um pouco Mano, além de fazer isso Ela congela os zumbis E joga pra trás Olha isso Só dela destruir os povos Tudo aí Já era uma boa Já é top de linha Mas não Ela faz mais coisa E depois ainda fica ativada Ela poderia ser Aquele tipo de planta Que você usa E sai do campo Tá ligado Igual a soprobola Se usou Ela saiu do campo Já fez o estrago Saiu do campo Mas não Ela fica ali E funciona ainda Bayblade É É a Bayblade É a Bayblade Fica girando É a Bayblade Mano, GG aqui Vou até adiantar aqui Não tem nem chance Pra esses caras não Usa nela Usa nela Coitado Agora tô com dó dele Tô com dó dele Veio um monte O que veio de Octozombi aqui Cês não estão ligados Não teve nem chance Eu preciso dessa planta Se for a próxima arena Meu amigo Top de linha Bom Vamos lá Terceira fase Vamos jogar Ô louco É pra eu plantar Lá na frente É isso que o jogo Tá me dizendo Plante ela aqui na frente É Mais ou menos isso aí Tá Esse zumbi é chato Tem que destruir Esse negócio Que tá atrás dele aí Que nasce zumbi Desse negócio aí Ah Ela destrói isso também É pro jogo Ah tá Esse aqui é pro jogo Mano Ela destrói tudo Tudo quase Que os zumbis plantam aí Vou esperar só ela vir Que cês vão ver Ó Vai destruir as casinhas Olha lá Destruiu Muito boa Vou jogar isso aqui Mano É muito útil Ela tem uma utilidade Bem grande Ó Vai lá Olha lá Destruiu tudo Impressionante Tá Usa aqui de novo Ela joga pra trás Tipo E joga Um pouquinho De espaço Não joga Um espaço grande Usei aqui de novo E eu usei errado Socorro Nossa Batata mina Primitiva Só explodiu Levou todo mundo Mano É muito forte Tipo Naquelas fases Do dinossauro Ela vai jogar Os bichos pra trás Enfim É violenta É violenta Usa aqui de novo Top de linha Gostei dessa planta Gostei demais Na verdade Eu não tô conseguindo pegar Esse sol Na verdade Não dá nem pra pegar sol Né Não tem por que ter sol Aqui As plantas estão vindo Automático Eu também Vem que o jogo Colocou isso aí Então De falar Vai entender Esse jogo Tá mas Muito boa Muito boa E não é tão cara Né 150 Deve diminuir O custo Talvez no nível Máximo Custe 75 Não sei Tá lá Vem agora As doninhas Lá né Acelerar um pouco O tempo Ô louco Mas já Só de encostar Já matou O bicho Mas vocês viram Que funciona Né Vamos andar aqui Embaixo Vou esperar um pouco Que eu tô sem ela Se bem que tem Dupla ervilha Aí né Ervilha da conta Não dá não Achei que não ia conseguir Aí tá vendo Ela passou 25 segundos Ela já se ativou Automaticamente Ó Vem galinha Pou Uma cuidado Aqui embaixo Tem que pôr dupla ervilha Aqui embaixo Se tiver mais galinha Eu uso o adubo Olá vem Deixa eu ver Deixa eu ver Tá travando o jogo Porque congelou Né Esse efeito De congelar Usa muito PC Segura milho Segura milho Boa Esses milhos E esse velhinho Ali Tem que morrer Esse velhinho Ih já era Passou Passou nada Aqui é rápido Só que ali embaixo Passou né Enfim Mas tá bom Tem problema não Top de linha Mano Essa planta É a salvação Pra todos os meus Terrores no jogo Todos os meus Medos no jogo Essa planta tirou É galinha É Octozumbi As covas Não são tanto assim Mas Pô Só de jogar ela Destorou as covas É Limpou o campo Na facilidade Vamos lá Quinto nível Só faltava Ela destruir O velhinho Do jornal Aí eu ficaria doido Agora vai destruir As planchas Acelera um pouco Fazer esse aqui né Lá em cima Lá em cima tem dois O jogo vai encher o campo De 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 prancha E depois vai me dar ela Pra eu usar Essa é a ideia do joguinho Eu já uso E destói tudo Top de linha Mas esse Dinossauro É chato Obrigado Deixa eu parar de adiantar O tempo né Porque tá dando ruim Me dá uma planta boa De ataque Ah valeu É nóis É nóis Estava na hora Já né Já estava na hora Geleira Eu vou tirar ela daqui Que até Opa Oh interessante hein Vamos usar ela Com a menta Da classe dela Será que ela fica ativada Todo tempo Com isso Vou esperar vir uma dela Pra eu usar isso Ver como é que ela se comporta Já estando no campo Que é essa daqui E depois ver como é que ela se comporta Se eu jogar ela Então eu prefiro Tomara que venha aí Pra eu jogar É vamos lá Não vai vir né Tá difícil Ah veio sim Eu uso Melhora tudo Vamos ver Ok Se eu usar ela com a menta Não muda muita coisa não né Pelo menos eu não senti muita mudança Ou a menta de gelo é maneira hein Uma das mais maneiras hein A arte dela Top de linha Nossa ela joga todo mundo pra trás Na violência Agora que eu vi Olha lá de novo Ah ela ativa mais rápido Entendi Quando a menta tá em campo A menta da classe dela Ela carrega bem mais rápido Aí ela fica ativando Meio que toda hora Vem aqui Todo mundo junto Eu fico imaginando Uma vinha explosiva Aqui mano Só isso que eu imagino Uma vinha Levaria os dois Os zumbis não saem de lá de trás Mas não Vou até acelerar aqui Todo mundo congelado Voltando os zumbis Tem até devorador Olha os devoradores Faz mais um aqui Vou usar esse adubo aqui Melhor usar nos cogumelos Aqui embaixo Vai passar hein Lá em cima também Pô o jogo apelou Principalmente lá em cima Olha o tanto de 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 prancha Tinha que vir um agora Mas não veio né E nem adubo Mas tá bom Dá pra passar Vou acelerar Porque a gente tá com Três carrinhos ali Vem esse aqui embaixo Regina Destruiu as pranchas Tem nem chance Joga pra trás Não importa se eles Estão perto ou longe Ela joga pra trás Top de linha Muito demais Gostei dessa planta Olha lá Ela fica ativada Só esperando os zumbis virem Beleza 50 cópias dela Top de linha Gostei Tomara que venha Numa arena futura aí Porque eu vou gostar De ter ela Meus problemas Acabaram com aquela planta ali A verdade é essa Deixa eu ver O que temos aqui Acho que é só Pra mostrar ela mesmo Geralmente é só pra isso Tá aí ó Se a gente melhorar ela O dano dobra Dk ela diminui Especial aumenta Enfim Bom Então acho que é isso Tem uma nova arena aqui Galera Só que eu vou deixar ela Pro vídeo de amanhã Certo Porque é um É um novo torneio da arena Certo E eu quero fazer um vídeo Com esse novo torneio Eu vou ter que jogar aqui Porque senão eu vou perder um dia Aí eu posso ter rebaixado Mas o bom que eu já vou ter um deck Feito E vou só mostrar pra vocês amanhã Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau